Atenção pessoal, bebês que já comem, ou seja, os bebês a partir de 6 meses até os 2 anos, não podem ficar constipados. Se o bebê está constipado, não está fazendo cocô direito, ou está fazendo cocô muito duro, ou está tomando muito leite e comendo pouco, ou está comendo coisas que não devem, por exemplo, industrializados. Então, muita atenção a isso, porque bebês nessa idade, comem muita fibra, ou devem comer muitas fibras, porque não devem comer alimentos industrializados. Então, é fruta, legume e verdura, não pode ficar constipado. Então, a atenção é essa. Está constipado, é porque está comendo errado. Então, se você deixa o seu bebê para alguém cuidar, ou na escola, fica muito atento a isso. Se não está com excesso de leite, que é prejudicial, ou se não está comendo industrializados, comendo coisas que não devem. Tá bom? Gostou dessa dica? Curte aqui e já encaminha para aquela amiga que está precisando ouvir isso.